A Bateria Aparecida Chegou A Bateria Aparecida Chegou A Bateria Aparecida A Bateria Aparecida Aparitina! Inependente! Aparitina! Lembrando mais uma vez que a presidenta do Pacheco, por favor, que o governo do Amazonas preparou para todos os funiões através da Secretaria de Cultura. Continua, neste domingo, no marco de São Sebastião, teremos um concurso de fantasias adulto com premiações e dinheiro, seguido pelo tradicional palco de Carvalho. Alô, senhor! Eu vou fazer um tempo de concentração, senhor! Alô, Alô, senhor! Isso! Aparitina! 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 O sul vai começar! Aparitina! Música 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 Música